Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicerosauro, vamos fazer um treino aqui com o time fechado, os meus pokémons estão no lado esquerdo e os pokémons da minha noiva no lado direito, pra gente fazer esse treino da Sorcerer's Cup. Então aqui eu saí de Cloyster e ela de Hunter, primeiro ali eu escudei e ela trocou, e aí eu dei o Icewind pra cima do Azumarill que ela colocou e troquei de pokémon, assim eu diminuiu o ataque dele. Ele mandou um Playroll pra cima da Delcari que eu coloquei, e a Delcari soltou o Wide Charge, mas ele escudou. Aí se eu tomasse mais uma eu perderia a Delcari, e ele colocou, e ela colocou o Munk de Alola. Aí eu mandei o ataque fada pra cima do Munk e troquei para o Toxicroak. Aceitei o ataque e o Toxicroak deu uma farmadinha em cima ali ainda. Aí veio o Hunter, e o Toxicroak com seu ataque de terra daria super efetivo, mas o Hunter escudou e ainda conseguiu carregar antes o seu ataque. Aí voltou o Cloyster, derrubou ali, derrubou o Hunter, eu ainda tentei trocar ali pra Delcari, não deu certo, mas tava com o ataque já carregado e mandei pra cima do Azumarill. Essa é a minha saída de Linone contra o Medicham, os dois dão super efetivo um contra o outro, mas o Medicham tem Stab, né? Então vai tirando mais do Linone do que o Linone do Medicham. Aí eu tive que trocar, e ela também trocou, mas trocou errado. E o Toxicroak fez a festa ali pra cima do Munk. Voltou o Medicham, e o Toxicroak largou o ataque de terra, mas foi escudado, e aí o Bronzong entrou. Power Up Punch, dá dano neutro, né? Do Bronzong. Mas aí o Counter vai bufando, vai ficando complicado pro Bronzong também. Mesmo ele sendo psíquico. Ele foi escudado. Mais um Power Up Punch, eu troquei, que já tinha tirado o escudo. E o Linone tava carregado, deu o Grasnot. Por fim, veio ali o Azumarill, e o Linone já soltou mais um Grasnot. Eu tinha bastante escudo ainda. E mais um Grasnot fez eu vencer essa luta. O terceiro confronto. Munk contra o Medicham, Medicham tem uma vantagem. Power Up Punch, eu resolvi trocar, botei o Bronzong. Mas o Counter bufado já vai tirando muito, né? Essa saída de Medicham pode ser fatal, porque como ele começa a bufar depois, nada mais para ele, né? O Counter começa a ficar muito forte, fica difícil de bater. E olha só, ninguém do meu time se dá muito bem com ele. Tive que trocar também, aí deu o Cad. Aí vem o Munk. Tirou o segundo escudo ali dela. Bulldozer, não posso tomar, então escudei ali o Ice Punch. Achando que podia ser o Bulldozer. Mandei o Dark Pulse. Agora veio o Bulldozer, né? E aí o Cat. Tomou esse Punch, mas ainda sobreviveu. Aí veio o Munk. Mandei o Ataque Fada. Desarming Voice ali, não tira muita coisa, dando o Neutro, né? Então a saída de Mediciã foi determinante para essa vitória. Aí Cluster contra a Hypno. O Hypno é uma surpresa, a gente não sabe o que tem. Pode ter ataque elétrico, que pode tirar muito de mim. E era Shadow Ball. Aí eu carreguei um Hydro Pump. E consegui enganar ela, né? Aí veio o Munk. Me atacou. Deixei morrer ali. Toxicroak. Destrói o Munk de Alola. Pode até tomar o Dark Pulse. E aí veio o Sun Slash, que também apanha para o Toxicroak. Só que eu precisava de alguém para bater no Munk depois, né? E o Linone não tem muito o que fazer ali. Só com Thunder teria, mas demora um pouquinho para carregar e os Arquipulsos do Munk poderia ganhar. Então eu preferi gastar os escudos ali com ele e depois botava o Toxicroak para trabalhar. Até deixei o escudo para o Toxicroak, sabia que assim daria certo. como já estava carregado, tive que escudar para poder fazer o Thunder ali. Tirou bastante. Troquei para o Toxicroak e essa luta eu ganhei. Último treino com esse time. Saí da Deuquery contra o Medishan. Tá aí, ó. Esse é um fato que eu quero comentar. Eu achei que a Deuquery valia mais a pena, mas por ela ser um Pokémon normal, apanha muito de Pokémon lutadores. Não deu nem tempo direito de eu fazer os ataques ali dela. O Charme dela tira menos do que o Counter bufado do Medishan. Então, não vale muito a pena pelo que testei. Daí o Hypno para cima do Toxicroak. Dá até pena do Toxicroak. Já perdi. E aí, por fim, o Cloyster contra o Hypno. O Shadow Ball veio, tirou metade da vida. Mas eu precisava arriscar. Porque não tem nem o que fazer, né? Ela tem o Medishan ali na frente. Mesmo tirando o ataque, agora eu tá escudei. E a Spunt. Dá uma farmada. Pesa o Maril e acabou. Então, rapaziada. Nesses times, o que eu gostei bastante foi o Muck. É um Pokémon que eu já tinha certeza que seria um bom Pokémon para essa Copa. O Toxicroak é excelente, mas tem que cuidar com os Confusion, porque não dá nem graça quando chega um Confusion para cima dele. O Hunter, se bem usado, é uma boa opção. Assim como o Cloyster, que também tem que ser bem cuidado, porque os lutadores tiram muito a vida dele. Mas se ele for bem usadinho, dá para ficar tirando o ataque dos adversários e ainda se deixar, carrega a Hidropump e vocês viram o que aconteceu ali com o Hypno quando soltou. O que eu me arrependi aqui foi a Deokery. Realmente, eu acho que tem que ter um Pokémon Fada no time e não apenas com Charm. Tem que ser realmente Fada para poder receber os ataques lutadores. E a Deokery mais apanha do que bate nos Pokémon do tipo lutador. No próximo treino, vou colocar algum Pokémon Fada para a gente testar e em breve vou trazer outro vídeo com eu e minha noiva treinando com mais seis Pokémons cada um com times um pouco diferente. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Obrigado, um abraço.